Olá pessoal, eu sou nutricionista, meu nome é Priscila e eu vim falar um pouquinho hoje com vocês sobre a área de nutrição. Então, a nutrição, ela é a ciência que estuda como os alimentos e os nutrientes afetam a saúde do ser humano. Já o nutricionista é o profissional que desenvolve ações dietéticas para cuidar da alimentação saudável e também segurança desses alimentos. Há diversos segmentos onde o nutricionista pode atuar, e eu vou dizer aqui alguns para vocês. Um primeiro deles é a área clínica, que é aquele profissional que atua com atendimentos em consultórios, em clínicas, com pessoas que desejam emagrecer, ter uma vida saudável, fazer as famosas dietas, né? Esse é o atendimento na área clínica. Outra área de atuação é o hospitalar, cuidando de pacientes que estão internados, que precisam de uma alimentação específica ou mais restrita para contribuir na sua melhora, na sua saúde, enquanto internado no hospital. Temos também a área esportiva, onde o nutricionista cuida dos atletas ou pessoas que treinam, que queiram ganhar massa, perder peso, fazer suplementação. Então, é uma área também muito promissora, que é a área de nutrição no esporte. Temos também a área de indústria de alimentos, onde o profissional desenvolve pesquisas e trabalha com o desenvolvimento de novos produtos. Temos também a área de controle de qualidade, onde o profissional atua garantindo a segurança dos alimentos através das boas práticas de manipulação. Juntamente com essa área, nós temos a área de consultoria dos alimentos, que é a área a qual eu atuo, prestando serviço nessa área de vigilância sanitária, segurança de alimentos para os comércios, instruindo os estabelecimentos sobre as legislações alimentícias, evitando problemas fiscais e trazendo aí treinamentos sobre essa área, para que os estabelecimentos forneçam alimentos mais seguros a todos os seus clientes. São muitas outras áreas, mas eu trouxe aqui algumas para vocês. E o curso de nutrição, ele é um curso de quatro anos de duração. E a especialização, que no caso eu fiz a especialização de vigilância sanitária, tem mais um ano de duração. Então, para quem deseja aí ingressar na área, já vai se programando, tá? Mas é um curso bem legal aí na área de alimentos. É um curso que exige o estágio obrigatório, em média aí de seis a oito meses. E dentro desses estágios, você vai definir aí a área que você quer atuar. Eu decidi pela área de controle de qualidade, então eu iniciei os trabalhos num restaurante, né? Bem renomado. E lá eu aprendi bastante coisa na carreira, como treinar os funcionários, como fazer com que eles ajam de maneira segura, manipulem de maneira segura os alimentos. Aprendi sobre as legislações de alimentos, então isso pude aplicar, né? Toda a teoria que a gente aprende na faculdade foi aplicada durante o trabalho, nesses restaurantes. E daí pra frente eu continuei em restaurantes, trabalhei em padarias, cafés, bares. E hoje eu atuo como consultora dos alimentos. Já são 13 anos em nutrição e três anos na área de consultoria. Prestando serviço a estabelecimentos, redes de fast foods, dando treinamentos, conscientizando os funcionários, né? Da boa manipulação dos alimentos. E garantindo que esses alimentos sejam fornecidos de maneira segura a toda a população. Então pra você que deseja ingressar na área de nutrição, pesquise bem, verifique com o que você tem mais afinidade. Se é área clínica, esportiva, qualidade. Com certeza você que tem mais afinidade com a área da saúde. Tem essa curiosidade em saber como os alimentos afetam a saúde do ser humano, né? Tem desejo de contribuir pra saúde. Vai gostar deste curso e eu espero que vocês tenham gostado aí do meu breve resumo sobre a área de nutrição. Qualquer dúvida estou à disposição e muito obrigado pelo convite.